Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Enviai-me, ó Senhor, vossa luz, vossa verdade. Salvai-nos, ó Senhor, todos os dias. Amém. Eu dizia é necessário que eu vivaria no apogeu de minha vida e de meus dias Para a mansão triste dos mortos descerei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem deste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada por uma tenda de um pastor Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vou me acabando de manhã até a tarde Passo a noite agimeira até a aurora Com um leão que me tretou os ossos todos Assim eu vou me consumindo dia e noite O meu grito é semelhante ao da dorinha O meu gemido se parece ao da dorinha Os meus olhos já se cansam de elevar-se De pedir-vos socorrei-me, Senhor Deus Pois a mansão triste dos mortos não vos louva Nem a morte poderá agradecer-vos Para quem desce a sepultura é terminada A esperança e o vosso amor sempre fiel Só os vivos é quem podem vos louvar Como hoje eu vos louvo agradecido O Pai há de contar para seus filhos Vossa verdade e o vosso amor sempre fiel Senhor salvai-me, vinde logo em meu auxílio E a vida inteira cantaremos nossos salvos Agradecendo ao Senhor em sua casa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salva-nos, ó Senhor Todos os dias Ó Senhor Convém cantar vosso louvor Com o inúmenção E cumprir os nossos votos e promessas Pois ouvis a oração Toda carne é de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoais as nossas faltas É feliz quem escolhês e convidais Para morar em vossos átrios Saciamos-nos dos bens de vossa casa E do vosso templo santo Vossa bondade nos responde com prodígios Nosso Deus e Salvador Sois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estás vestido de poder Acalmais o mar bravinho e as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais loucos se admiram Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do corrente Inundais de alegria Visitai a nossa terra com as chuvas E transborda de fartura Rios de Deus, vem do céu, derramam águas E preparais o nosso tribo É assim que preparais a nossa terra Nós arregais e ablamais Os seus sonhos com a chuva amoleceis E abençoais a sementeira O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria Deus glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos e séculos Amém Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Vem cantar vosso louvor Com iluência Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram a palavra de Deus E considerando o fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje E por toda a eternidade Não vos deixeis enganar Por qualquer espécie de doutrina estranha Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome Ó Senhor Vigiando o vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Durante toda a sua vida Eles servirão ao Senhor Em santidade e justiça Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos Para salvarmos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Agradecemos a Cristo, o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, por vosso rebanho Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles, sede sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, por vosso rebanho Através de vossos representantes Através de vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Apacentai, Senhor, por vosso rebanho Em vossos santos, que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, por vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazem-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Apacentai, Senhor, por vosso rebanho Ater vos ter, qui es in celis Santificentur nome tu Ater vos ter, qui es in celis E a voluntas tua Sim, o vosso rebanho E a terra Pane nostro cotidiano Da nobis odie E a vida nostra Sim, o vosso rebanho E a vitória E os nostres E a perda se nunca E a tenta só E a libera Ó Deus, pelos dois irmãos Cirilo e Metódio, levastes à luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos a colher no coração a vossa palavra e faze de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Pai, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitivo a serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor Jesus Cristo. Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.